Agita, agita, cem por cento serão de campo grande Coruja, danço no oeste, voz da festa seremos Tentania tem festagem, o poder do orixá Olha a matamba, olha a matamba Bota a saia em verdade, o sereno é meu vulgar Olha no samba, olha no samba Tentania tem festagem, o poder do orixá Olha a matamba, olha a matamba Bota a saia em verdade, o sereno é meu vulgar Olha no samba, olha no samba Brilhou, brilhou O grande raio no clarão O banco sal em profusão Iniciou o seu balançar Aí ele está em cada fundamento Da corboleta, solta o ferro Ao pé e o culto de bala Pobre, magia na terra Espada e defesa na guerra Chama, me acende o amor Como serão seus filhos que nunca apertem o brilho E nem seu jeito ser Não, 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 não